Vamos lá no nosso intervalo interativo, o HG, essa venda do Arthur não tem como segurar não né cara? Principalmente porque foi a maior venda da história, 10%, vender por 7 milhões de euros, colocar a mão em 38 milhões. Mas não é 38% do América né? Menos 30% que é do Dinamo de Araxá. Então 10% aí que é do Dinamo, quase uns 28 milhões. Então assim, ainda, só pra você ter uma ideia Léo, a importância dessas cifras, o América deve 80 milhões, a dívida do América é de 80 milhões. Mas ela é controlada. O América vai morder quase 30 milhões, quase a metade do mundo. Então mas você acha que eles vão usar pra dívida? Não, 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 eu tô só fazendo uma referência ao que é a dívida e ao quanto essa venda pode, representa para o América. O América não é um clube que tem um orçamento, como o Atlético Cruzeiro e tal, o orçamento é bem mais baixo. E também não tem uma dívida como o Atlético Cruzeiro tem. É, as cotas não são das maiores e tal, então entra um negócio de 20 e tantos milhões, quase 30 nos cofres, nossa, é muita grana Léo. Acho que no final das contas o América vai ficar com uns 25 milhões de reais, é dinheiro demais. É, por um jogador de base né? Não, é a Folha do América hoje, pelo que eu imagino, já ouviu, gira em torno de uns 3, 4 aí, por aí. Eu acho que sim. Então você pega aí oito meses de Folha do América, paga o final do ano. Agora, eu lamento é de não ver mais o Arthur aqui, viu? É, Everton, tava transmitindo o jogo e você viu a final, cara, o que o Arthur joga de bola, sabe, os cruzamentos, os passes, o que é bom esse Arthur. Há dois anos, eu, na nossa co-irmã Rádio 98, eu fiz uma entrevista com o Arthur, e falei, Salum, tem um moleque aí que daqui a pouco vai pra Europa, que ele joga demais, eu tenho vídeo aqui, eu vou te mandar, que ele joga demais, que é o Arthur e tal. Olha aí, dois anos depois, o América faz uma venda desse patamar. Tem que fazer essa justiça também com o Emerson Romano, que falava do Arthur.